Osana Brasil 2014, estou aqui para convidar você, até eu diria, você é meu convidado especial. E por quê? Porque o Osana Brasil deste ano começa com a dedicação do santuário do Pai das Misericórdias. Uma luta que nós nos setamos juntos e agora vamos ver a vitória de Deus. O Osana Brasil termina no dia 7, mas eu tenho um convite especial, fica mais um pouquinho. Dia 8, eu completo 50 anos de sacerdócio. Vamos festejar juntos esta vitória maior ainda de Deus. Você é meu convidado especial. Osana Brasil 2014, Osana, Osana no mais alto dos céus, aquele que é, que era e que vem.